SBT Amazonas Folia, TV em tempo, carnaval de rua, oferecimento tropical multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. O brilho chama a atenção de qualquer pessoa, acessório perfeito para curtir o carnaval com estilo. Grande parte do material usado para confeccionar é reaproveitado. É isso mesmo, quem vê close não vê o corre, não é? Eu aprendi a reaproveitar a lata, reaproveitar a caixa de leite, que antes a gente pegava e jogava fora, né? Agora a gente pode aproveitar aquelas latas de Nescau. Ana Paula começou a trabalhar há dois anos com artesanato. Essa é a única fonte de renda da casa e sempre está procurando inovar com os cursos que são oferecidos aqui, no Escritório de Sustentabilidade do Prozamin, que fica no bairro Morro da Liberdade. Essas senhoras, elas vêm desenvolver essas atividades para uma forma de aumentar sua renda, né? Complementar sua renda familiar. Então, como está dentro da premissa do programa, a gente trabalhar a sustentabilidade é uma forma também de amenizar os impactos que foram gerados junto a essas famílias que foram reassentadas, né? Pelo Prozamin. Então, esse trabalho, então, são duas vezes por semana, tá? Tem as terça-feiras e as quinta-feiras, onde elas se reúnem, para confeccionar essas atividades, para esses produtos. Hoje, a demanda é essa chiara para o carnaval. Dona Brígida aprendeu a fazer artesanato antes dos seus 20 anos de idade. E já sabe fazer de tudo um pouco. Ela disse que o importante é não ficar parada. A venda do artesanato ajuda a manter a casa. Ela e as amigas já estão se preparando para as próximas datas comemorativas. Tem que entrar pela época, né? Tem o carnaval, daqui a pouco já vem o dia das mães, né? A gente já tem que se preparar para o dia das mães, fazer as coisas para vender para o dia das mães. O projeto do Lixo ao Luxo foi criado em julho do ano passado. E por aqui já passaram mais de 30 mulheres, todas aprendendo a empreender com sustentabilidade. SBT Amazonas Folia. Bebem Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval.